O Nudeca é responsável pela orientação e integração do trabalho entre os defensores da infância, visando o acesso à justiça às crianças e adolescentes e suas famílias, aos seus direitos fundamentais, como educação, saúde, convivência familiar e comunitária, dentre outros. O Nudeca ainda participa de vários conselhos, comissões, comitês e grupos de trabalho, além de participar de audiências públicas, eventos, reuniões. E também atua na área de educação em direitos, com a elaboração de cartilhas, bem como na participação em lives, cursos de capacitação e oficinas, como forma de levar o conhecimento aos profissionais que atuam na área. Legenda Adriana Zanotto